Salve lendários, como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, gameplayzinha do Ori, a gente vai continuar de onde a gente parou, né? Só lembrando que... Mano, eu tô meio resfriado, então tipo, se eu ficar fungando é por causa disso, beleza família? Vamos só ver pra onde que nós vai. Como eu queria fazer em cada vídeo aí, eu queria pegar cada espectro, né? Em um vídeo, respectivamente. Vamos pra esse aqui primeiro. E aí nós vai seguindo assim. Creio eu que a gente já tem mais 3 ou 4 vídeos de Ori, viu? Então vamos ver como é que vai ser. Se eu pegar o negócio e ainda ficar bastante tempo, aí a gente vai atrás do outro. Mas aí se der pra pegar os outros, a gente já vai indo. A gente vamos ver até onde dá. Ai, cara, eu não vi o bucho não. Ah, a água tava poluída antes, né? Ah, o X ele dá tipo um dash. Olha lá. Ele vai mais rápido. Ah, segura o pano da mais rápida. É só isso? Que bosta, hein? Tem que gostar de alguma coisa que tem só dinheirinho. Mas beleza, né? Antes a gente não podia pegar água, agora a gente pode. Tá, vamos passar lá rapidão. Beleza, pra cá. Pra cá. Desceu. Subiu. Correu. Pulou pro outro lado, pulou pro outro lado, pulou pro outro lado. Ai. Beleza. Tranquilo, a gente vai pra lá. Vamos ver só o que tem pra baixo aqui, agora que a gente pode ir, né? Au. É o minério, ok. Vamos pegar. Tá, aqui tem que ir pra baixo. Vamos pegar a cura. Toma. Nossa. Batei. Batei. Tá. Toma. E aí, acabou? Acabou nada. Acabou nada. Sai daqui. Põe. Põe. Toma. Toma. Acabou? Acabou? Acabou uma vez aqui. Minério. Ok. Eita. Peraí. Pacto da vida. Que isso? Aqui. Pacto da vida. Gasta vida para lançar magias. Quantas diversões... Ah. Ok. 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 Tá, beleza. Passamos, 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 passamos. Estou concentrado. Não, aqui, dá pra respirar? Ok. Ah. Ok. Bolha de ar, né? Que ela sobe. Meu Deus. Ah, mano. O bicho fecha a passagem, véi. Não sabia, não. Ah, na real, acho que ele não fecha a passagem, não. Eu acho que eu tenho que ir com todos. Eu acho que é assim, ó. Tipo, aqui, agora eu vou precisar respirar. Ah, tá. Entendi, minha consciência. É... Jogo? É, eu achei que fosse pra lá, mas não é. Então. Que coisa, não? Humor, de acordo com o que tu olha... É um santuário perto da nascente. É. Não foi lá pra baixo, né? Tá, vou ter que ir pra lá, então. Tá. Tá. Ah, deve ser aqui, ó. Pronto. Acho que a gente achou. Caiu aqui. Sua presença protegeu as lagoas da degradação, mas precisamos encontrá-la logo agora e sua luz não durará muito. Ok. Ah, até pra cá. Vamos se curar. Partiu. Tá, passando. Você viu o Loki? Fiquei sabendo que ele veio para as lagoas da Luma, mas não consegui encontrá-lo. Aqui é maior do que eu me lembrava. É só, eu preciso de um conselho. Se você encontrar, eu poderia me avisar? Ok. Nova missão secundária. Tá bom. Toma. Toma. Vai pra água. Tá, não é isso? Tá, o vento ali não vai deixar a gente ir. Tá. Será que vai ser? Ixi, mano. É. Au. Tá. Boing, boing, beleza Tá, acho que dá Boing, boing, boing Ai Ah, entendi Tá, 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 entendi Tem como empurrar a bolha, velho Não sabia disso Ai Ai, meu Deus Calma Deixa eu me curar Tá, agora entendi Tem como empurrar a bolha Tem como empurrar a bolha Beleza Tranquilo, vamos lá Agora vai dar Nossa, mano Vai ser difícil pro caramba, velho Isso aqui Nossa Mano, vai ser muito difícil isso aqui Será que se eu bater ela empurra? Não Meu amigo Vai ser difícil, hein Bom, hein Beleza, aqui tranquilo Aqui eu preciso daqui, né Tá Tá Tá, peraí Ai, mano Mano, eu entendi, eu acho Ai Jogo Jogo Pelo amor de Deus Calma Tá Tá Tá, peguei Não Não, é minério Ué Me inventa aqui pra quê? Não entendi agora Tá, deixa eu me curar uma vez Aí embaixo Só aqui embaixo que eu não fui, né Ah, mas aqui não tem nada Tá, deixa eu me curar uma vez Tá, deixa eu me curar uma vez Tá, deixa eu me curar uma vez Tá, ali em cima eu já fui Então não é aqui Ah, se bem que faltou bastante subir ainda Vamos ver Vamos ver Ai, meu Deus do céu Boing Tá Vamos lá Última tentativa Quer dizer, última não, né Porque eu acho que é pra cá Vamos ver Calma aí, tô concentrando aqui Beleza Tá, a gente vai ter que subir mais Olha lá, tem mais coisa lá pra cima Tá Tá Beleza Nossa, mano Chatinho, hein, véi Quer dizer É uma mecânica diferente, né Esse negócio das bolhas Não sabia que ia ter isso, não Mano, cara, me acertou Então, toma Ah, meu Deus É... É pra descer, então Tá Tá, não é pela pra cima Agora Tá Então só vai ter Só vai ter que ir pra baixo, né Eita Como é que eu vou descer ali? Pra cá? Ah, tá Nossa É por pouco, hein Tá Quebramos Ok Agora tem como subir, talvez? Meu Deus Usar bater asas Vai ter que usar, será? Acho que sim, né Cadê? Cadê? Meu amigo Tá, vai ser difícil, hein Nossa, vai ser muito difícil Então você pegar uma bolha mais lenta Nossa, tá É É uma bolha menor Vai dar mais certa Só é difícil mesmo Boa, hein E aí, filho E não é só isso Que arrisquei a vida E as asas Para pegar um É uma pena Que não podemos ser Como flores subaquáticas, né Elas se retraem Ao menor toque Ou mordida Se minhas penas da cauda Pudessem fazer isso Piscaria Piscar seria bem Menos doloroso Ah É Ué, eu vou pra onde? Ah, eu vou reduzir o nível da água Pô, não dá pra bater mesmo Então tanto faz Se eu tô embaixo da água ou não Pronto, esse é o nível da água Tá Ah Ah não, véi A água Nossa, tá do meu lado, véi Tá Vamos lá de novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eita, vou quebrar de novo Então vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Beleza Foi Ultra golpe Que isso? O golpe causa mais dano Ultra golpe Será que seria o ataque mais forte? Vem aqui, filho Você vai quebrar essa cerca aqui pra mim Ok Vamos ver pra onde vai Tá, a gente já veio aqui Beleza Tá, agora preciso do último, né O último bichinho vem aqui Vambora Pra cima Me segue Me segue Me segue Me segue Ok Ok, pronto Pronto Ó, tem uma construção ali, hein Só por uma vez Só por uma vez Aqui tem um negócio de soltar a bolha Só que não tá soltando É Toma Toma Vem, aqui vai ser o próximo Aqui vai ser o próximo Vai pra lá Vai pra lá Rapaz Vai pra lá Vai pra lá Sai fora Sai fora Ok, que vai ser o próximo Pou Vai pra lá Ai, vai pra lá Pou Próximo Não Vai, vai Ok Beleza Vamos descer Tocar aqui o sininho Morremos Tá, família Era óbvio que ia morrer ali, né Não tinha como Tá, eu tenho que vir pra cá Eu tenho que aparecer e sair Voltar aqui Voltar aqui Tocar o sininho Tocar o sininho Ai Tá Acho que eu tinha que respirar antes de Ir pra lá Tá, peraí Agora vai dar certo Vem aqui Beleza Toco o sininho Agora sobe e respira ali, ó Ok Vem aqui agora Vem aqui, Fio Ó o cara do mapa Vem aqui, Fio Fala comigo Incrível, né Vou lhe contar o segredo empresarial E é aqui que eu venho Pegar toda a minha tinta Hum, que legal Ah lá Desbloqueou pra mim o espectro Isso que eu queria O espectro, né Só não sei o que são essas coisas aqui Mas é isso Abri aqui Pegar mais um minério Ali eu só volto Deixa eu só ver ali Ah não, a gente já fez, né Tá A gente não ia conseguir vir passar Então mesmo que a gente tivesse Descobrido esse segredo A gente não teria conseguido Tá Precisava ter os três pulos Beleza Tocamos Ok Abrimos a porta Agora nós respira Desce de novo A gente tem que abrir a porta Fazer o bicho seguir nós Pronto Agora ir até a outra parede ali Fazer ele abrir E subir pra respirar Ai, deu sempre Ó, sapão Olá, pequenino É bom vê-lo por aqui Muito tempo se passou Desde que deixei minha gruta Mas você me deu esperança Certo E outra coisa também Um fedor familiar O fedor é Harunki, né Voltamos a nos falar Em alguma coisa Achei que tivesse ficado preso Deixa eu ver onde ele tá Tá mais pra cima Tem uma Ah, tá ali embaixo Sai daqui Efe, de logo você É uma pequena máquina Esperar um pouco de coragem Ah, é melhor fazer isso aqui De novo não Tá bom Talvez eu vá Deixa eu ver Ok Ok Ah lá Pronto Fala com ele Xii, não se mexa Você vai espantar os peixes Eles são bem Esquivos Se eu tivesse uma rede Mas minha rasgada Se eu tivesse algum fio Você tem algum fio por aí? Ou melhor ainda Uma rede, não? Ah É Ai, filho, tira, cara Meu Deus do céu Abrir Será que era isso que eu tinha que fazer? Bom, agora é possível Ser daquele jeito ali Será que era isso? Peraí, peraí, peraí Não 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 é possível, cara Não é possível Que eu errei isso, mano Tá Aqui tá de novo Vai pra lá Vai pra lá Tá Tá Como é que eu vou subir ali? É, mas já mudou Era isso mesmo, eu acho, hein Tá, deixa eu descer aqui antes Tá Respirei Vamos descer Vamos pegar você, cara Só pra se eu precisar Ah Tá Tá, tá, tá Acho que é possível É possível sim Só vou ter que deixar ele mais perto Ah Quando ele sai da água Ele vai mais rápido Não sabia Eu achei que ele fosse Na mesma velocidade Que ele já tava Aí o erro foi meu Pronto Ah, ele bateu ainda Bom, hein Ai Ah, entendi Tá, peraí Tem que botar o bagulho de bater aqui De empurrar Cara, o nariz não para de escorrer, mano Que saco, velho Nos nariz escorrer É muito chato Oh, entendi Entendi, entendi Entendi, entendi Pronto Beleza Pra lá Beleza Tranquilo Deixa eu ver aqui pelo mapa Tá, ele quer que eu suba, né Ativar pedestal Ah, é a corrida, né Nossa, mano Quando eu faço a corrida Eu não lembro Eu volto aqui Ou volto lá Deixa eu só ver Que caminho que eu teria que fazer O final é ali Acho que eu vou ter que descer assim Vim pra cá E subir Pra subir Eu tenho que estourar aqui a marca E dá pra... Ah, não O início da corrida é lá Tá Ah, faltou um Tá Ah, pra cima tem minério Eu consigo subir agora? Consigo Acho que ele falou que não Tá Ai, mano Pronto Minério Mais um Ótimo Tá Ah, deixa eu pensar Ali é a corrida Ali é a porta pra abrir Vamos abrir a porta, então Que agora não tem mais nada pra fazer, não Sai Beleza Pulou Pulou Absorve a árvore Ok Que poder que a gente vai pegar E aí, jogo Investir aquática Oh, agora damos um dash na água Agora sim, véi Nossa, agora sim Ai, serve como ataque Nossa, é rápido, hein Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, tem botão, né Tá É, mas é pra lá mesmo Tem que ir, ó Tinha conseguido sem saber Ah, tá Ali é mais pra se eu quiser voltar, né Agora que eu tenho investida aquática É, aí me complicou, hein Jogo É Ah, tá Entendi Peraí Prendi um lá, ó É isso mesmo, pronto Deu certo Tá, ele quer que eu volte lá Mas eu não queria voltar lá agora Então eu queria Eu tenho que voltar ali, né Pra aquele lado Ok Pronto 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 Já salvar o Ju Tá Ok Não quis pegar Pegar Respirar Agora foi Há algo errado com Coloque Depressa Ah, é o cara do Fedor lá Ele foi um sapo comum Vai dar a linguada Vai dar a linguada Ah Ô, mano Eu ia saber que os bichos Iam bater no chão Ele bate no chão E me dá uma quicada, véi Nossa, volta tudo Jogo, não faça isso Jogo Olha lá Já tô no lugar E aí Quero que abra Fiquei presa Tá Fiquei preso, Jogo Vai, MM Vai, ó Abre Mano A pata do bicho Me pega, véi Não adianta bem Muito rápido Porque o jogo Não abre Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vem Vai, ó Vai, ó Nossa, mano. Aí vai ser difícil, hein? Eu queria ter feito isso. O jogo não deixou. O jogo não deixou. O jogo não deixou. Foi o seguinte. Grudar na parede é bom. Segredo que eu posso tirar por enquanto? Vamos botar o do arco. Porque o do arco vai ajudar mais. Cadê? Esse aqui, né? Um, subiu... E aí... O que é isso? Oh meu Deus! Ok. 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 Ai meu Deus! Ok. 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 E o amuleto? Tem que entregar um, o que pediu. Foda, hein, mano. E aquele lobo lá também que pegou minha tocha, eu nunca mais enfrentei ele, né? Ó, minha fadinha ficou mais forte. Ah, é o espectro, na verdade, né? Espectro da floresta. Aí, pegou mais um. E esse aqui é o quê? A gente já fez, não já? Não é esse que a gente fez agora? Acho que é, pô. É, o descanso do guardião. Defendeu-se de Kuolok. Ao altar de Kuolok. Bom, finalizar então, vamos só levar lá para o altar o amuleto. Eita. Tá bom, vai. Meu negócio. Não é para cima não, vai. Para baixo. Falar com o amuleto. Falar com o moque? Oxe. Ah, por gris ter ferido a pequena coruja. Ah, tá. Eu tô na coruja aqui, né? Tá. Colocar o amuleto. Colocar o amuleto. Ao altar. Ok. Entreguei. É. Ali não tem como. Tá, eu queria ir na casa, né? Ai. 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 É ali em cima, né? Que eu tenho que ir. Como é que vai mesmo? Que eu não lembro. Ah, tem que pisar ali na bolha, né? Bom, hein? Ok. 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 Deixa eu fazer um negócio. Tá, eu tenho que subir ali. Beleza. Vamos segurar aqui. Beleza, tranquilo. Tudo que é isso, minha última sem, a última semente da árvore. Não posso ver a degradada, talvez. Você que retornou, aceite isso como agradecimento por ajudar. Mesmo que tenha vindo tarde mais. Semente de árvore. É. Foda, né? Tá bom. Então a gente pegou mais uma missão. Ali não dá ainda, porque nós temos que fazer essa missão secundária aqui. Essa missão secundária aqui, a gente vai fazer como? A gente pega ali, né? Tá, nós vamos ter que vir ali e descer. Bom, família, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. E, mano, a gente pegou o primeiro espectro. Agora vamos para o... Na verdade, a gente pegou o primeiro já. Esse aqui foi o segundo. A gente vai pegar o terceiro agora. E é isso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal. Então, deixa o comentário aí. E até amanhã, ao meio do dia, com o próximo vídeo.